Mano, hoje nós vamos dar uma olhada, né, no novo mentor que lançou no Shindolife, cara. O mentor novo que lançou é o Bruce Knyshe. Ele fica aqui na... na Training Worlds, né? Mano, mas só que fica na ilha de treinamento, acho que é isso, ilha de treinamento. Campo de treinamento, que ilha, mano, meu Deus... falei tudo errado, mano. No campo de treinamento, aqui fica o mentor Bruce Knyshe. Provavelmente ele deve ser um mentor de Taijutsu, né, mano? Atualmente eu tenho o Narumaki no nível Maxu, Maxu, aí é foda, no nível Máximo. Zizossation no nível Máximo. E eu tenho mais um, cara, o outro eu esqueci, o do Madara. O do Madara eu também tenho ele, o mentor dele, no nível Máximo. Pra mim só falta esse novo que lançou, né, deixar no nível Máximo. Esqueci o outro que falta, o do Rock Lee, mano, que é o Bruce... o Bruce não, é o Knyshe, eu acho que é o Knyshe esse daqui, mano. Só falta esse e o do Bruce Knyshe pra me deixar no nível Máximo. Pra você que não sabe, quando você for trocar de mentor, pra você trocar de mentor é bem simples, cara. Você vai vir aqui nesse bagulho onde compra Game Pass, cadê? Aqui, ó. Aí vai ter o bagulho de mentor aqui, ó. Aí tem como você comprar com Hellcoin, é 25 mil Hellcoin. E tem como você comprar com Robux, tá? Você já dá um clique e já era. Você já tá sem mentor. Pontos do mentor resetado. Que nem aqui, ó. Já perdi meu mentor e tal. Tô sem mentor agora, meu parceiro. Tristeza, né, mano? Mas só que agora ela vai pegar o do Bruce Knyshe, meus amigos. É, eu não sei com as habilidades que ele dá, tá ligado? Eu vou pegar o mentor dele pra ver como é que é. Provavelmente já deve ter aumentado os buffs. Já aumentou, mano. Olha, ó. Os buffs que ele dá é em Xi. Ele aumenta mais 100 de Xi. Mais 100 de ninjutsu. 7.200 de taijutsu. E 6.600 de HP, né, mano? Pelo que eu vi, a diferença é que ele aumenta um pouco mais em Xi e nin. Enquanto do... Kanish, né? Ele só aumenta em taijutsu e vida, né, cara? Ah, não, velho. Tá bugado, mano. Rapaziada, uma dica pra fazer a missão do Tree Jump muito rápido, mano. Você vai vir aqui na árvore, tá ligado? Ao invés de você ficar fazendo isso, ó. Você tá vendo que demora? Até você dar 20 bagulho desse tipo. Não demora. Mas tem um jeito muito mais rápido, cara. Você vai vir aqui, ó. Num cantinho aqui, ó. Ó. E você vai ficar clicando várias vezes o espaço, ó. Completa rapidão, ó. Você vê que tem hora que conta até dois de uma vez, ó. Completamos, ó. Muito rápido a missão de Tree Jump. Bem mais fácil, mano. Agora vamos pra próxima missão. Tá preuga. Tamanho do texto. O cara quase leu uma bíblia pra não lá. Agora sim, né, meu parceiro? Agora desbugamos a parada. Tá, mas sumiu, mano. Agora só bora defender das kunai, né, rapaziada? Mano, uma coisa que eu acho meio errado, né, mano? É que exemplo assim. A gente tá dentro de um Suzano, né, mano? Quando a gente defende, a gente deveria defender pelas costas, rapaziada. Se o bicho tentar acertar minhas costas, ó. Ele consegue, entendeu? E a gente tá, em teoria, a gente tá dentro de um Suzano. Então o Suzano, ele defende tudo. Então é meio zoado isso aí, velho. Imagina se fosse seguir a lógica do anime, mano. Que nem a Genkai do Gara. Quando você ativasse o modo dela, imagina ter uma defesa absoluta igual do anime. A areia deveria defender tudo, tá ligado? Mas a Genkai do Gara ia ser uma das mais roubadas que ia ter, cara. PVE Mentor. Training. Agora bora derrotar ele aqui, mano. O bichinho é forte pelo jeito, né, mano? Sabe o que é bom pra upar também, rapaziada? Que dá bastante XP? A missão do Mentor, mano. A missão do Mentor, rapaziada. Exemplo assim, dependendo do mapa que você entra, você tem que ter um nível, entendeu? Acredito eu que com o Mentor do Bruce Knish, no nível 1 você já consiga entrar, mano. Acredito eu. Que é na training, né? E mano, a missão do Mentor dá em torno de 24 milhões de XP, mano. Eu acho que é isso. Deixa eu ver quanto que vai dar. Ah, não mostrou, mano, de quanto XP que deu. Porque eu já tô no nível máximo. Mas, mano, eu acho que dá em torno de 24 milhões a 30 milhões. Alguma coisa assim, rapaziada. Eu sei que dá mais de 20 milhões de XP. Pra quem tá nível 1, cara, você sobe uns 300, 400 levels, cara. É absurdo a quantidade de nível que você sobe. O que que eu aconselho? Pra você dar um rank up por dia, e todo dia você vai fazer a missão provavelmente do Mentor, né? Pra você ganhar pontos, você tem que fazer todo dia. Você ganha 50 pontos, eu acho, por missão. 50 pontozinho aqui, tá ligado? Vocês já sabem. E, mano, você vai poder dar um rank up e vai poder fazer a missão. Tipo, você vai ganhar bastante duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Isso é muito bom. A gente ficou nerfadaço, cara. A gente ficou muito nerfado, mano. Eu acho que eu vou diminuir só o chakra, mano. 1.200. Ih, 146. É, rapaziada, eu descobri qual que são as passivas, né? Da Bruce Kinnish. Basicamente, mano, as habilidades são essas. Como você está vendo aí, uma das habilidades é o X-Dash. Não é X-Dash, mano. Esse daqui é um dash mais longo, tá ligado? Você pode usar pra esquivar de ataques. Quando você está defendendo, esse dash não funciona. Só quando você está sem defender. O lado ruim desse dash é que ele vai gastando estamina. Como vocês podem ver, lá embaixo, gasta estamina. E outra coisa que foi bufada, foi o WW, mano. Como vocês podem ver, o WW, não. É o Rush que fala, né? O Rush dele, o Rush dele foi... Deu uma bufadinha, mano. O Rush dele, no total, está dando 43k de dano. Eu não sei se... E acredito eu que está dando mais dano que um Rush normal, né? Pelo que eu vi também, eu acho que eu vi outras pessoas no YouTube utilizando o... O X-Dash com o Brusque Niche. Mas pra gente saber que o X-Dash funciona no Brusque Niche, a gente teria que colocar o Chakra no nível máximo. Então aí a gente descobriria, mano. Bora dar uma testada aí nele em PVP pra ver como que a gente se sai com ele, mano. Como a gente está com o mentor, né? Da Brusque Niche. Bora colocar a Genkai da Brusque Niche, né, meu parceirinho? Mano, eu vou fazer um combo que utilize o máximo de Taijutsu possível, né, mano? Porque, afinal de contas, a gente está com um mentor que é pra Taijutsu, né? Eu só tenho medo da estamina ficar regaçada, né, meus amigos? O que eu tinha colocado no Y no jogo passado? Ah, lembrei, lembrei, lembrei o que eu tinha colocado. Tinha colocado isso aqui, mano. Aí, meu Deus. O cara puxou meu MD, mano. Que palhaçada é essa, cara? Ô, louco, ele cancelou, foi? Tá, dá uma recuadinha aqui. Aí, pegamos. E levamos. Como vocês viram aí, o nosso mentor ainda está fraco, tá ligado? A gente nem está usando, tipo, as skills muito dele. A gente tem que usar o Rush. Aí. Ô, louco! Pô, o que aconteceu que eu não vi? Deu tudo errado o meu plano. Tá, vamos lá. Tá, pegamos. O louco! Ah! Ah, pula muito alto. Tá, pegamos. Mas não deu. E levamos. Eu ia defender a parada do Seifeiro dele, que ele puxou o nosso MD. Mas nem deu tempo, cara. Caraca, ele deu 140... 200k de dano no quê, mano? Oxi! Ele deu 200 e poucos k de dano no quê? Que eu não vi, mano. Então, só se embora lá. Ativar o modo do... Bruce Kinnish. Pegamos. Pegamos. Nossa, agora eu mosquei, cara. Eu esqueci. Eu esqueço que ele tem counter, tá ligado? Eu não tenho, mano. 180kzinhos de dano. Tá, pegamos. Aê, pegamos, pô. Pegamos, pô. Aí, levamos. 200k de dano. Pô, eu só tava precisando de um Direito C, mano. Porque o Direito C, por mais que ele seja um Jutsu mais fraquinho, vamos dizer assim, né? Mais difícil de acertar. Ele tira bastante dano, porque tem como você combar ele com o Q em seguida e utilizar qualquer outra habilidade. Eu gostei, mas só que ele não está num nível apelão. Eu vou ver ainda, tem que colocar ali no nível máximo, né? Quando eu colocar ele no nível máximo, eu vou ver se ele tem X-Dash, mano. Porque se ele tiver X-Dash, ele vai ter 3 passiva. Atualmente, a gente só descobriu duas. Que é esse dash aqui. O X-Dash, ele é diferente, rapaziada. É um dash bem... Que você pode dar bem longe, tá ligado? Na Arumaki que tem aí, também. E também, o rush dele é diferenciado, né, mano? Curti essa paradinha também. Que libera mais dano, né, cara? Questão geral, ele tá legalzinho. Tá legalzinho de jogar, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal, cara. Meu Discord e o grupo do Roblox tá aí na descrição. E na compra de Robux ou prêmio, não se esquece. Utilizar o StarCode MadaraT. Tamo junto, é nóis. Falou, fui!